E da companhia foi a informação do município Baucau. Partido Democrático lança posto campanha candidato presidente da república Mariano Asanami Sabino e Aldeia Luto Muto, Sucu Trilolo, Baucau Vila. Domingo foi na lesne, Partido Democrático lança oficialmente posto campanha para candidato presidente da república Mariano Asanami Sabino e a Baucau o objetivo organizar a atividade de campanha para candidato o número sorteio Sanolo Resinem. Presidente Partido Democrático município Baucau, Amaro Simenis ateten, posto campanha na aclua queba militantes no apoiantes a tua moto consolida a força ba vitória Mariano Asanami Sabino, pacifestado tina riunrua Ronolo Resinrua, riunrua Ronolo Resinitu, o de acuto impasse política ea Timor-Leste. Amaro Simenis afirma figura Mariano Sabino e a qualidade de actamba durantene foona contribuição ba proceso construção do estado. Né ateten, pede a cara que oferece Mariano Asanami Sabino batimor o anho tu a tu ilinian sai presidente república a nessa geração geracional nebeia potência bot gerestado neho diak. O candidato presidente da República Mariano Asanami Sabino ateten razão candidato a ambas presidente da república também nessa maternista e obrigação na responsabilidade para a libertação nacional. E até na nessa geração geracional se realiza o princípio fundador sireniano para a construção democrática no Morristiak povo união onde acorde o corrente conflito e o Timor-Leste. O que é o Timor-Leste? O que é a discriminação? O que é o pobre? O que é o diferente político passado? O que é o tipo 1? Tem que simulir o Estado do povo consequência de construção republicana de Bébaga e da proclama em 28 de novembro. Construção segundo é uma construção democrática ou democracia. Cada sede, cada participação o povo união, todo o macabundo, todo o macabundo. E a cerimônia de lançamento pós-co-campanha foi mostrada de posse da estrutura para o município de Bocou no equipa a sucesso de campanha da Presidente da República Mariano Asanami Sabino. O que é o Bocou? Mari Pedro Barteteli.